Vai! Vai ser o começo do vídeo! Comecemos! Aqui é o Junior aqui... Para de risco! Calma, vai ficar em tela... Um, dois, três e... A coluna dele! A coluna dele! Agora é sério, agora é sério, agora é sério! Vamos para ali, vamos para ali! Para onde? Para lá! Hoje eu estou sensacional, cara! Eu sou o Junior aqui, tenho 18 anos, moro aqui na Terra Prometida! Não é o currículo não, então! Bola ganhar o seu canal, velho! Vai! Só solteiro! Só solteiro aí, as cocotas que quiser, só acionar! E é isso! Rapaziada, o moleque está começando o primeiro canal dele aí, o primeiro vídeo! É! É o que grava o vídeo do meu canal, do Cauã, do Igor! Ele ajuda todo mundo aí! Resolveu criar o canal dele aí, mano! Então, já dá uma moral para ele, se inscreve, compartilha, comenta muito aí! Deixa o like e esquece! Eu gostei muito, curti muito! Ó, vá pro homem! É isso aí! É o homem da loucura! Opa! É do louco! O bicho é brabo! Tem! Olha o mano do Breno aí, rapaziada! O parceiro aí, o moleque se rica também nessa caminhada a mil graus aí, nessa pista que já vem de uma cota! Então, mano! Quem for firmeza aí, quem for humilde que você fala aí! É, humilde! Se inscreve no canal do parceiro aí! Quem for famoso Galacê, acabei de... Pode... Putão! Tinha um loucão lá falando merda! Aí, família! Tamo junto! Se inscreve no canal do parceiro! Pode esperar que vai vir só vídeo pesado em cima de pesado! Pode se inscrevendo aí! Pode se inscrevendo aí! Muita arrombada aí pediu pra eu fazer isso aí! Tô criado aí! Tô criado! Tô criado! Vou dar arma pra ele agora! Escolher três nomes aí, ó! Fala aí! Ó! Júnior Marreta! Fala de rir, porra! Júnior Marreta! Pera aí! Deixa o carro passar! Júnior Marreta tá de foda, velho! Tá com zoom, hein! Filadafuga! Fala! Ô, Menor! Fala! Ó, o homem tá fazendo no canal, vou deixar o link na descrição também, ó! Se inscreve lá! Se inscreve lá! Tão junto! Filadafuga! 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 Vai fazer o canal pra ele, ó! Filadafuga! Fala, pô! Fala, pô! Fala, pô! Esse aí foi o primeiro vídeo aí, pô! Nosso aí! De todos É isso Tchau Esse final do vídeo aí é isso Tchau Cola ali com os moleques Ali ó, já era, três canal, três lendas Esse print aqui é só de três moleques promissor Acredita É três canal que tá imbicando aí Esse vídeo do homem esquece Vou estourar Esse é o sincidade pro web Salve Essa vai ser a thumb Calma aí, calma aí O Deca não dá Salve Aparece aí pra não fazer a thumb Olha o homem, olha a lenda Aparece aí meu truta Toma aí das botas Tem O time tá pesado É isso família O bagulho tá louco Amanhã eu já vou vir esbagaçando tudo Deixa o like Eu posso dizer que o homem é brabo É isso rapaziada Primeiro vídeo Júnior do Bizerro Sai fora Amanhã eu já vou lá no pesqueiro lá Casa abandonada e tudo mais É isso Finaliza aí o vídeo Me arregaçaram Aí, olha o que eu fiz com o Júnior Mostra a costela pro Deca É isso Finaliza o vídeo aí cachorro Tem que fazer um raio-se É isso aí Deixa muito like aí Se inscreve Primeiro vídeo aí Ainda tô com medo ainda Mas amanhã não vou tá mais não Tchau Foi parado